bom dia meus amores tudo bem como é que vocês estão tô aqui já com a panela no fogo já tô fazendo café da manhã hoje eu vou mostrar aqui em casa a quantidade de mamão eu tenho que levar o Edmilson na rua para tirar os pontos então eu levantei bem cedo para a gente cuidar para a gente ir na rua tirar esses pontos que o ponto já tem um mês gente ontem é ontem completou um mês de cirurgia então o médico falou no dia que a gente foi em Palma tinha tirado um pouco e hoje a gente vai tirar outro o restante e aí eu vou mostrar tudo para vocês se embora vou ajeitar a casa aqui vou mostrar agora os mamões que tá ali fora a horta vocês têm me apertado muito vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, olha aqui a quantidade de mamão. Esses aqui tiramos ontem, madurinho. Ó, vou levar pra minha mãe, tá vendo? E esses aqui tudo é papaya, gente. É daquele docinho, tá madurinho assim porque já tirou na hora. Mas olha que maravilha. Esses aqui todos eu vou levar pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu irmão. E os pés ali, tá carregado de uma tal forma. Vamos lá pra vocês verem. Gente, olha o sol aqui. Em muito lugar tá frio, mas olha a quantidade de sol. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha meus pés de pitaia. Eu vou ter que arrumar uma borracha pra colocar aqui em cima um pneu de bicicleta. Porque ela tá despencando, tá vendo? Tenho que ajeitar isso porque agora o Edmilson não tá podendo mexer com nada, né? Meu pé de pimenta. Olha aqui os mamões, gente. Gente, tô com tanto mamão. Tô com tanto mamão que assim... Vocês viram ali aquela quantidade? Vou levar pra minha mãe, vou levar pro pessoal na igreja. Esses canteiros aqui, ó. Eles estavam todos prontos pra gente plantar. E aí com o acontecido eu acabei não tendo tempo. Olha aqui minhas coca. Vocês estão vendo aqui o que elas estão fazendo aqui, né? Aqui aonde tem, como se diz, um pé de mato, elas estão aqui comendo. Então, elas ficam sempre aqui. É uma benção, né? Ó. Olha que flor mais linda, gente. Que beleza. Ali meus pés de cana. Ó aqui, ó. Gente, é tanto mamão. Ó. Esse mamão aqui mesmo é docinho, gente. É do papai, é verdadeiro. O bicho aqui já comeu. Vocês estão vendo? Olha lá meu cacho de banana. Ah, não, gente. Calma. Calma que eu vou mostrar. Ó lá, ó. Tá vendo? É a banana roxa. Olha que delícia, gente. Tá quase no ponto de cortar, ó. Viu só? Maravilha. E aqui o mamão, o bicho tá comendo, gente. Aqui é o macaco que come, é os pássaros. A cana do Edmil vocês já chuparam todas. Lá, tá vendo lá o pé de mamão gigante, gente? Como tá cheio de mamão, tem que ir lá até tirar. Lá embaixo também tem mais banana. Ali tudo é mandioca, né? Eu não plantei esse ano canteiro das couve e da alface. Mas eu vou plantar ainda, tá bom? Aguarde que já já a gente vai plantar. Ó, os pés de limão aqui mesmo, ó. Tá vendo? Já tá dando daqui uns dias. Vai ter bastante. Esse aqui é meu pé de chá, que eu sempre faço chá. Esse cocatão que canta ali, gente. Meu Deus do céu. Olha lá a cobertura do... Da onde a gente planta as couve, gente. Olha a situação que tá. Mas era só pra mostrar aqui pra vocês. Falar que agora a nossa horta tá pausada. Mas ainda assim, gente, tem muitas frutas aqui. O pé de abacate tá bem florido, mas ainda não deu. Nós estamos esperando ele dar. Ó, pra todo lado aqui onde eu olho tem mamão de mar da conta. E agora a gente vai lá dentro, que eu já vou me arrumar pra gente poder ir lá levar o Edmilson pra tirar os pontos. Você gostou? Deixa aí nos comentários. Você gostou dos meus mamões? Olha ali minha abóbora, gente. Vou mostrar ali pra vocês. Ó, vocês estão vendo? Aqui tem uma abóbora enorme. Já tá madura. Vou tirar. E essa outra aqui, ela morre mesmo, gente. Com o tempo ela morre. Ela dá uma carga e tipo morre. Você tem que plantar de novo. Tudo na vida é assim, né? Olha que dia mais radiante. Meu pé de acerola, gente, tá tão carregadinho. Nossa, tá uma beleza de luz. Tchau. 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 Amores. Hoje é um... Se arrume comigo. Eu estou muito blogueira. Já passei aqui minha base. Vocês viram que eu passando. Depois que eu passei, eu já selei a base, porque aqui é quente. Então, se tu não sela, acaba que ela derretendo, né? Vou passar um batom aqui porque eu tô muito apagada Ó Eu tenho uma novidade, vou contar pra vocês Gente, eu amo me maquiar É sério Quando eu trabalhava lá no posto Eu ia muito, sempre bem maquiada E aí depois que eu vim pra roça Que eu dei uma desleixada Mas não foi desleixo não, tá gente? É a correria mesmo Mas eu amo me maquiar sempre quando eu vou pra igreja Eu passo maquiagem Não sei Mas aí o que eu fiz? Comprei um ebook De auto maquiagem Gente, esses cílios aqui é meu mesmo, tá? Olha aí, dá uma piscadinha, Fran Eles são enormes Graças a Deus que esses aqui foi Deus que me deu Tá? Lindos e maravilhosos Bem grandões mesmo, ó Já um pouquinho de rímel Já dá toda uma diferença neles Mas eu gosto de passar 150 camadas É, porque aí chega ele fica pesado Desse jeito, gente Olha lá E eu passo embaixo também Eu agora tô olhando ali no outro espelho Tá? Pra não ficar com essa cara Tão assim de cansada, né? Gente, eu tava Como se diz Com a cara muito cansada Por isso que eu resolvi fazer Essa maquiagem aqui rapidinho Uma maquiagem básica, tá? Só pra que você veja Como a maquiagem Ela faz diferença na nossa vida Eu acredito que toda mulher ama se maquiar E é muito bom mesmo E uma dica aqui que eu quero dar pra vocês Desse ebook que eu comprei Tá? Da Mariane Mariana Albertini, tá? Gente, é um ebook completo Eu sempre tive medo dessas coisas Ah, ebook pra maquiar Eu falei Ó, eu vou procurar um barato Porque se o treino não prestar Né? Eu não joguei dinheiro fora E aí eu encontrei a Mariana Albertini O ebook dela é muito barato Eu paguei duas vezes Duas de 34, parece? Ou foi 35? Gente, acho que foi 34 Duas vezes de 34 E detalhe Eu fiquei tão surpresa Eu fiquei assim Porque o ebook é completo Gente, lá ela ensina Até o formato do olho Porque eu mesma tenho o olho caidinho Então esse olho caidinho aqui Ele dá o aspecto de mais cansado Se tu erra na maquiagem Você vai ficar com a cara mais cansada ainda Ela também explica O formato do rosto Qual o melhor tipo de maquiagem Pro formato de rosto O tipo de pele A tua pele é como? Oleosa? E ela tem vários produtos Que ela dá dica também De vários produtos O ebook dela é muito ilustrativo E ela ensina todo passo a passo O ebook dela não é só aquele ebook Ai gente, você pega o pincel E vem cá, passa a maquiar Assim, espalha a base Não, ela ensina da esponja Dos pincéis Tudo, 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 tudo Gente, quais os pincéis usar Quais os pincéis pra olho Quais os pincéis pra base Quais os pincéis pra contorno Gente, eu fiquei tão assim Chocada Porque é um ebook tão completo E eu amei de paixão Eu já tô ficando mais craque Na maquiagem Logicamente que a maquiagem Você tem que ter uma mão leve Você tem que ter bastante prática Mas já já Eu vou aparecer aqui só arrumadinha Porque vamos parar de ser feia Vamos parar de ser feia Só de passar isso Já deu uma melhorada Bem significativa Aqui no meu rosto Na minha expressão Então eu já não tô mais com aquela Cara de cansada Então só pra contar pra vocês Eu já tô me arrumando Edmilson já tá lá fora Esperando pra gente ir Eu vou deixar bem aqui Abaixo, gente O link do ebook Da Mariana Caso você queira Passei muito Mas eu gosto de ficar iluminada Tá, gente? Ó Agora eu também É só você Se você exagerou É só você Esfumar Esfuma, esfuma, esfuma Esfuma Que aí ele dá uma É porque eu ainda tô com a mão Um pouco pesada Aí ele dá uma Uma disfarçada Entendeu? Mas tô aprendendo, gente Esse ebook da Mariana Eu comprei pra eu estudar É sério, gente Eu gosto dessas coisas Porque eu não queria só uma coisa Ah, passa assim, assim Assado Eu quero testar Por exemplo, os pincéis Meus pincéis ainda não são todos ideais Porque eu não sabia nem qual pincel usar Por exemplo, esse aqui, ó Eu não sabia nem pra que prestava Pra que servia E lá com o ebook da Mariana Ela ensina tudo isso Ó Aqui um pouquinho Aqui um pouquinho no nariz Pra ficar bem purpurinada Então eu aprendi muito Tenho aprendido muito com ela Tô colocando em prática, tá bom? E se você comprar hoje o ebook dela Compra aqui pelo meu link Que aí você vai estar me ajudando E vai ajudar ela também Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário É só você clicar E clica lá pra você ver a quantidade De depoimento O que eu me apaixonei foi isso Foi um monte de gente falando Eu não sabia passar um batom Eu não sabia colocar cílios por tiço Eu não sabia colocar, fazer corretivo Gente, ela explica cada corretivo Passo por passo Tipo corretivo Esverdeado Corretivo arrocheado Ela explica bem detalhadamente É um ebook bem detalhado Então eu fiquei muito feliz assim Por ele ser tão completo E ele ter me ajudado bastante E eu ter aprendido Ainda não coloquei tudo em prática Tudo que ela tem lá Me ensinado Ainda não coloquei tudo em prática Mas enfim É com o tempo que a gente vai aprendendo Eu vou deixar o link aqui pra vocês Você que quer também Desfrutar de uma boa maquiagem Você que não sabe fazer nada Da sua pele Aproveita gente Porque tá super barato O ebook é completo Fran, o que é o ebook? É um livrinho digital Ele vai cair no seu e-mail A partir do momento que você pagar Ele vai cair no seu e-mail E você já vai começar A fazer aí a sua automaquiagem Com os produtos que tem na sua casa Ela explica até isso Você não precisa trocar tudo de uma vez Você vai aprender a usar os produtos De forma correta Vou deixar aqui no primeiro link Do comentário Simbora Porque o Edmilson já tá lá fora Me esperando Gente, vocês viram que eu me maquiei Eu dei uma arrumada Tipo em 5 minutos Então não tem aquele negócio Tá certo Com uma maquiagem mais elaborada Você gasta mais tempo Porque você vai selando a pele Vai passando camada por camada Apagando todas as imperfeições Mas é uma maquiagem básica Pra você ir ali na rua Você que não sabe fazer Nenhuma maquiagem básica Aproveita essa super promoção Aqui do e-book da Mariana Vou deixar o link aqui abaixo Vale muito a pena, gente Porque a gente É maquiada Nossa O astral até sobe, né? A gente fica até assim Com um sorriso melhor Então simbora Levar lá o Edmilson Pra tirar os pontos E eu tenho um monte de coisa Pra resolver na rua Pessoal, estamos aqui no hospital Eu e o Edmilson Tá lá Em bom fogo Filmar tudo A gente veio tirar os pontos Trouxe ele aqui pra tirar os pontos Lá em Palmas Tirou Como é uma cirurgia muito grande, gente Não pode tirar todos os pontos Né? Porque é perigoso Então tirou um pouco em Palmas E hoje nós estamos aqui Pra tirar outro tanto Ainda não vai tirar tudo Né? Vai tirando aos poucos E eu vou mostrar pra vocês aqui Não vou mostrar não, gente Porque é meio feio, tá? Mostra não, né amor? Dá um oi pro pessoal Não Precisa mostrar não, né? Vou mostrar só um Que já tá saradinho, tá gente? Olha só pra você ver O que a gente tirou em Palmas Já tá saradinho Olha como ficou Pessoal, olha aqui A cintura dele tá aqui Esse daqui a gente tirou em Palmas Ó Ainda dói Ainda tá duro E tá cicatrizando esse aqui Mas esse aqui já tá bom Tanto é que ele já consegue Vestir uma cueca, ó A cueca não é nova Mas enfim Mas já tá bem cicatrizadinho Agora o outro A gente não vai mostrar Porque é bem feio, tá gente? Vai fazer um por aqui? E tirar os pontos Puxa assim no ar Aí, ó Depois que eu tirei o outro Aí, ó Aí, ó Nossa, os cabelos todos Eu ia passar uma vez, né? Tá bem bruxo Nossa, tá bem demais É que tá sequinha aí Não tem uma anestesia? Amor do céu Misericórdia Nossa Não tá bom Não tá bom Não Tá ruim demais Amores, nós chegamos aqui O guerreiro tinha brigado Acho que ou com outro bicho Ou então com Com outro cachorro Não sei, gente Com o quê? E tinha rasgado a orelha Olha o cabelo Tô toda já Como se diz suada E aí a gente vai ter que ligar Pro veterinário Porque a orelha dele Tá sangrando Cortou A gente dá pra ver que cortou E ele tá sangrando muito O Edmilson daquele jeito Não tem como fazer nada E eu também não consigo fazer nada Porque eu fico com medo também, né? Assim Não dá Não tem o que fazer Tem que ligar pro veterinário Então a gente ligou pro veterinário Ele já tá vindo É mole ou quer mais? Um minuto que a gente sai Acontece um trem desse com o cachorro Eu não sei o que foi Se foi um Não dá pra ver, né? Se foi aquele Sei lá Onde é que ele encontrou aquele bicho Porque ele tá todo cortado, gente Ou ele brigou com alguma coisa Em algum lugar E chegou aqui em casa Só o sangue todo cortado Misericórdia 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 Um beijo enorme Ficam todos na paz Misericórdia Misericórdia Misericórdia